Boa noite! Três assuntos estão em destaque no programa de hoje. O primeiro deles é a Noite das Agrárias, um evento que começou a ser desenvolvido pelos cursos de Engenharia Agrícola e Agronomia, destinado aos acadêmicos e profissionais do agronegócio. Também vamos mostrar a formatura de mais um grupo de educadores físicos, profissionais que se tornam cada vez mais necessários para uma melhor qualidade de vida para todos. O programa de hoje tem ainda o depoimento do professor Adroaldo Lise sobre os 20 anos da URI. Os cursos da área de Ciências Agrárias decidem inovar e promovem evento para acadêmicos, produtores rurais e profissionais do agronegócio agronegócio. É a Noite das Agrárias. A primeira edição do projeto teve lugar no auditório do Campus 2 da Universidade no dia 14 de agosto e reuniu os cursos de Engenharia Agrícola e Agronomia, além de lideranças ligadas ao agronegócio da região. Segundo o professor Sérgio Mosley, coordenador dessa área, o projeto quer aproximar cada vez mais o meio acadêmico com a realidade agrícola. A primeira edição do projeto contou com a presença de Kleber Bordignon, da Agroinvest Corretora, que falou das perspectivas para o mercado de grãos e a utilização da proteção na comercialização. Hoje os mecanismos de comercialização no agronegócio são fundamentais para te poder montar a conta. Você produz, gera o produto em si, porém para fazer dinheiro com ele você tem que comercializá-lo. E comercialização hoje virou um assunto profissional, em virtude de soma de câmbio, bolsas, enfim, está todo num emaranhado que até então não era de nosso conhecimento e, enfim, nós não precisávamos de tudo isso e hoje precisamos. Quer dizer, qualquer notícia em qualquer parte do mundo nos afeta diretamente e nós precisamos ter esse conhecimento básico para sobreviver nesse mercado. Que tipo de cuidados, na hora de se trabalhar nesta área, as pessoas devem ter? Na área, na parte da comercialização, os cuidados principais são em relação a câmbio, clima, câmbio, clima e as condições dos nossos concorrentes. Existe até uma brincadeira que quanto pior para o nosso concorrente, melhor para nós. É uma brincadeira que nem sempre também é correta. Mas, enfim, oferta e demanda. É isso. É a briga de mercado em cima de oferta e demanda. Porém, nós vivemos num país onde nós temos uma moeda própria, o real. E as commodities todas, as principais, são balizadas em dólar. Então, nós temos mais esse agravante que é a questão da transformação em dólar. Então, muitas vezes nós temos Chicago bem valorizado, porém dólar baixo e a precificação fica ruim. Outros momentos, Chicago desce, Chicago baixo, dólar alto, precifica melhor. Como é que está a nossa realidade? Estamos bem ou estamos mal ainda? Estamos bem, em virtude dos problemas todos. Nós, do Rio Grande do Sul, não gostaríamos de estar nessa situação porque preços são bons, porém nós não temos produto para vender. E o motivo dos preços estarem bons é em cima dos problemas climáticos que a gente teve. Sul do Brasil, Argentina, Paraguai e, agora, fortemente nos Estados Unidos. Então, isso tem levado os níveis de Chicago a números nunca vistos até hoje. E preço aí que, na prática, a gente está vendo aí R$ 80,00 com a saca de soja, que também é totalmente fora dos padrões da cultura. Mas isso só demonstra que o meio agrícola continua sendo a grande alternativa para a nossa economia. Não, não tem como não ser. É perfeito. O agronegócio, principalmente em países tipo Brasil, Argentina, que tem fronteira agrícola, né? Hoje, se nós pegarmos um Brasil da vida, usa 32% da área agricultável e já é o que é. Então, não é por nada que o mundo, hoje, nesse sentido, tem medo do Brasil. Então, é o celeiro da produção de grãos, de alimentos e tem espaço para crescer. E hoje, o grande fator é como nós, cada um de nós, está posicionado nesse segmento. O segmento vai andar. A agricultura, o agronegócio não quebra. Quebra alguém dentro do agronegócio. A acadêmica de engenharia agrícola, Alceni Santa Catarina, passa a integrar a nova diretoria da Federação de Estudantes do curso. A escolha aconteceu durante o 26º Congresso Nacional, realizado em Viçosa, Minas Gerais. Alceni, que é aluna do oitavo semestre do curso de engenharia agrícola, assumiu a vice-presidência da entidade e passa a ser também delegada representante do curso. Ela representou a URI no evento nacional, que integra um grupo seleto de 22 instituições que formam engenheiros agrícolas no país. É uma satisfação lembrar a história do nosso ensino superior em Erechim, que culminou na criação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai em Missões. E eu tenho a alegria e o orgulho de dizer que eu participei dessa caminhada praticamente desde o começo. Eu entrei no segundo semestre substituindo o professor Sérgio da Costa Franco, que era promotor em Erechim e elecionava a cultura brasileira. E quando ele se deslocou, sendo transferido para Porto Alegre, eu assumi a cadeira no lugar dele. Nós funcionávamos em umas salas alugadas na Escola São José. O problema aconteceu no final do ano, quando as irmãs precisavam de todas as salas e nós delicadamente fomos convidados a achar outro lugar. Foi uma angústia, mas parece que os fatos às vezes conspiram a favor das grandes ideias. Havia uma escola normal, regional, rural, que bastava que a pessoa tivesse ginásio numa escola dessas para poder lesionar na zona rural. E a legislação, em 1968, se não me falha, não aceitou mais o professor que não tivesse o normal de segundo grau. Então aquela escola passou a ficar praticamente desativada. E a gente recorreu àquelas irmãs, que eram as cônicas de Santo Agostinho, para nos instalarmos lá. E deu certo, acontece que havia um problema. Havia algumas salas para a gente começar. No ano seguinte, essas salas já eram poucas. Porque nós tínhamos os cursos de estudos sociais, letras e ciências. Eram as chamadas licenciaturas curtas. Por isso, rapidamente se preencheu o que havia de vagas na escola. Então nós recorremos ao prefeito municipal, na época, a iraninja e mefarina. E este logo concordou e recebeu uma ajuda do bispo diocesano, na época, D. João Hoffman, em ceder uma parte do terreno do seminário para compor um patrimônio para o ensino superior. Nós estávamos ligados ao passo fundo, mas com independência da parte financeira. Era tudo conosco. A coisa foi andando e eu me lembro que dois anos depois, já começou a abrir mais um curso, que era pedagogia. E depois, no salão da capela, que hoje ainda é a capela do nosso campus, ali funcionava um curso inicial, não era todo o curso, que correspondia um pouco àquilo que seria administração, contábeis, economia. Os alunos faziam aqui dois a três anos e depois complementavam em passo fundo. Então começou a aumentar muito o número de alunos. E se começou a construir o famoso prédio 3. Era uma coisa grandiosa para a época. Nessa época, também nós passamos a nos tornar independentes de passo fundo e surge a FAPES e o SESI. A FAPES como mantenedora, em que a Diocese, de novo, e a Prefeitura, se não me engano, a Associação Comercial e Industrial, e mais uma série de empresários também entraram com cotas para ajudar a formar um patrimônio. Parecia que a coisa estava muito bem quando um vendaval nos arrancou a parte superior do prédio 13 e a jogou na Avenida 7. Então tivemos que distribuir alunos pelo AID, pela Escola Érico Veríssimo, e imediatamente se partiu para a reconstrução. Reconstruído surgiria depois por uma nova doação da Diocese de mais, parece-me que 10 mil metros, foi construído o prédio onde hoje está a biblioteca e o primeiro salão de esportes, onde agora é um salão de atos, já se pensava numa ampliação contínua, porque a necessidade de uma escola de ensino superior aqui se mostrou cada vez mais importante. E de todos os municípios da região, e mesmo de outras regiões, começaram a fluir alunos. Ali começam as faculdades de férias também, em que vinham alunos principalmente para a Ná Santa Catarina e aqui do Rio Grande do Sul. O crescimento passa a ser quase que exponencial, né? E era nesse momento de explosão, assim, de necessidade do ensino superior, que o professor João Daltarta chefiava o nosso ensino, ele era o diretor da FAPES e do SESI, ele começa com uma paciência própria dele a conversa com outros campos. Eu me lembro que foi contratado Santa Rosa, mas Santa Rosa tinha problema de entidades confeccionais que não, que iam sem inspirar o patrimônio. Em Santo Ângelo, a conversa talvez tenha sido a mais longa, Frederico, inicialmente eram esses três núcleos. E aquele arranjo de fazer com que Santo Ângelo ficasse com a fundação, a reitoria permanecesse, fosse criada em Erechim, e o primeiro reitor fosse de Frederico Westphalen, deu certo. Então, começaram os trâmites ali, a gente se lembra porque toda hora nós éramos comunicados de como andavam os trâmites para a criação da universidade. Até que houve o aval do Ministério da Educação e a notícia começou a se sentir bem concreta mesmo, começaram a se fazer reuniões então em cada um dos campos até que se consolidou e houve há 20 anos atrás então a criação da tão esperada universidade. E é uma maravilha a gente lembrar como nós começamos e olhar agora para, vamos dizer, só para o campus de Erechim. o que houve de evolução e crescimento, mas especialmente o que transformou culturalmente a nossa cidade e a nossa região exatamente ter um ensino superior aqui. Veio depois a Universidade Federal, agora claro que vai acrescentar muitíssimo, mas eu acho que a gente nunca pode esconder a raiz desse primeiro grande progresso cultural ele aconteceu de uma semente muito pequena onde nós não tínhamos nem casa, não tínhamos absolutamente nada e chegamos àquilo que somos hoje. Voltamos daqui a instantes para mostrar como foi a formatura do curso de Educação Física. Amplie suas competências, faça pós-graduação URI, recursos hídricos, análises clínicas e toxicológicas, farmacologia, fisioterapia em ortopedia e traumatologia, intervenções psicossociais, desenvolvimento de sistemas web, educação matemática e produção de materiais didáticos. Pós-graduação URI Erechim, ampliando suas competências. Mais um grupo de educadores físicos é formado pela URI. A colação de grau aconteceu no dia 28 de julho, no Salão de Eventos da Universidade. A solenidade foi presidida pelo reitor Luiz Mário Silveira Spinelli. Os novos bachareis em Educação Física tiveram como paraninfo o professor Elton José Dallavecchia. Adauri José Simone, filho de Dileto Simone e Lídia Balen Simone, natural de Aratiba. Adauri, confira-lhe o grau de bacharel em Educação Física. Parabéns. Quando é bom já nascer pronto, mas a vida é que não guia a luz, para deixar de ser pronto, o cavalo se ajeita no freio, e o homem na luta em que passa, um se conhece em rodeio, e o outro na causa em que abraça, um se conhece em rodeio. Aine Camila Souto, filha de Luiz Gonzaga Moraes Souto, e Blondina Leonora Souto, natural de Getúlio Vargas. Aline, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Aline, confira-lhe o grau de bacharel em Educação Física. de bacharela em Educação Física. Parabéns. Ana Carolina, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Bruno Eduardo de Lima, filho de Claudemir de Lima, e Vanusa Terezinha Ribeiro de Lima, natural de Erechim. Bruno, confira-lhe o grau de bacharel em Educação Física. Parabéns. Camila, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Cláudia, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Evair Bonatti, filho de Evoni Bonatti e Maria Cecília Bonfante Bonatti, natural de Ponte Preta. Evair, confira-lhe o grau de bacharel em Educação Física. Parabéns. Música Fernanda Cristina Calza, filha de Nádio Luiz Calza e Lourdes Maria Trizansky, causa natural de Erechim. Fernanda, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Fernanda Payer, filha de Edmar Armando Payer e Divone Seco Payer, natural de Entre Rios do Sul. Fernanda, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Franciane, confirme o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Franciane, confirme o grau de bacharela em Educação Física. em Educação Física. Parabéns. Música Jonas Jefferson Kelme, filho de Erno Kelme e Maria Fátima Nunes Kelme, natural de Erechim. Jonas, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Música Julia Krasuski Vanzo, filha de Claudio Luiz Vanzo e Rosemary Krasuski Vanzo, natural de Getúlio Vargas. Júlia, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Lauren Pivato Varela, filha de Zilmar Varela e Maria Shirley Pivato Varela, natural de Erechim. Lauren, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Música Lisiane Garcia, filha de Noeli Luiz Borges e Lourdes dos Santos Borges, natural de Erechim. Lisiane, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Marjana, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Música Matheus Mioto Junque, filho de Jaime Junque e Maria da Glória Mioto Junque, natural de Erechim. Matheus, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Eu quero aqui externar um grande abraço ao nosso colega e particular amigo, Jaime, e toda a sua família, pela tua formatura, na certeza que tu vai ser muito feliz com esse título que a hora está conseguindo. Parabéns. Música Maiara Viviane Regoso, filha de Edgar Regoso e Marilene Ribeiro Paz, natural de São Valentim. Maiara, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Vanessa Pereira Trentin, filha de Sérgio Carlos Trentin e Natália Pereira Trentin, natural de Aratiba. Vanessa, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Música Vinícius, confira-lhe o grau de bacharela em Educação Física. Felicidades. Música Agradecendo a sua audiência, estamos encerrando mais uma edição do programa Expressão Universitária. Até a semana que vem, quando estaremos destacando, entre outros assuntos, a formatura do curso de Ciências Contábeis. Música 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 Música